Música Vai me beijar, desculpa, eu não corto pro seu rato Tá ligado nos cravos, então tá bom, me vete e quase me mata com bafo Tá leve, cacarola, eu cheguei perto, vou ver se cê é homem para me olhar no olho Pra me beijar, pega a visão, rapaz, cê tá falando é besteira, tá querendo se entregar Pelo, eu vou mudar pra você ver, é pra andar no olho, virar, rendir o seu olho, eu vou ver Não dá pra andar no olho, virar, rendir o seu olho